Eduardo, vocês estão vendo isso aqui, isso seria queimada? Aparenta queimada, mas não é. Está cinza assim, porque as árvores, toda a vegetação toda aqui morreu pela desidratação do solo turfoso aqui dessa vereda. Aqui tinha uma nascente que secou, uma nascente que não se recupera há muitos anos, porque ela não recupera água, consequentemente ela desidratou e secou. Então todo o solo fibroso, turfoso, que alimentava essa vegetação, toda secou. Então essa água hoje, se existir um pouco de água, mesmo se chover, a água vai estar muito abaixo. Então isso aqui dificilmente se recupera. Então fica essa situação, parecendo que teve um incêndio. Isso aí desidratou e a vegetação aqui está se desfazendo. A gente observa também que tem prantio aqui, bem perto dessa nascente. O erro aqui seria o seguinte, se você considerar o que a lei determina, que é o recuo de 80 metros do solo hidromórfico, estamos aqui no limite do solo hidromórfico, que é esse solo mais escuro, o eucalipto deveria estar 80 metros daqui, recuado. Porque essa proximidade, naturalmente, ele captará diretamente uma água que está aqui, que é uma água que precisa fluir. Isso é um dos problemas do eucalipto, da localização e a forma como ele é plantado. Essa proximidade com nascente e curso de águas é muito prejudicial. Então aqui tem que recuar, né? Tem que conversa. Gente, aquelas abelhas vão pegar que é povo livre, né? Que beleza, amigo. As abelhas, um chão de abelhas gigantes. Tá perdendo a gente, gente. Não cheguei a arreparar.